A abertura oficial do evento contou com apresentações culturais. Dança é um momento que a gente tenta demarcar o território, falar dos nossos antepassados, falar de onde a gente vem e reafirmar a identidade cada dia a mais, e principalmente mostrar um pouco do que é a nossa cultura no cotidiano, essa busca constante de nós enquanto educadores, para fazer com que nossa juventude valorize cada vez mais e fortaleça suas identidades. O objetivo do evento foi dialogar sobre diversos temas. Em destaque, debate sobre o racismo na sociedade, a participação de mulheres na agricultura, o associativismo e juventude rural, além de uma palestra sobre a língua caingangue, as vozes dos povos originários e os diálogos interculturais. Esse é o propósito, é a gente, de fato, estabelecer um diálogo de saberes que estão aí, ou seja, são muitos mundos que vivem no nosso mundo, e o respeito entre seres humanos e seres humanos com a natureza é fundamental para a sobrevivência de todos, ou seja, da sustentabilidade da vida. Estimular o respeito à diversidade e compreender os caminhos para acabar com o racismo foi uma das pautas da tarde. A nossa fala e o que nós pretendemos é exatamente trazer uma reflexão. O racismo, ele destrói absolutamente as sociedades, não é só a população negra, é branca e negra, e é necessário que a gente faça reflexões, estudos, e que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a superação desse fenômeno nefasto que, na verdade, destrói a sociedade brasileira. A música Maria Maria relata a vida de uma mulher trabalhadora e que, apesar das dificuldades, não desanima. E é a música ideal para ilustrar a luta daqueles que muitas vezes são esquecidos pela sociedade.